Olá pessoal, graças e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu sou a Daniela Conceição e no vídeo de hoje nós vamos estar trabalhando com vocês como armazenar grãos na sua casa. Bem gente, nós estamos vivendo um momento da história muito complicado, com essa questão do coronavírus, covid-19, essas quarentenas, as pessoas dentro das suas casas, isoladas nas suas casas, nós estamos acompanhando aí os mercados, os presos, vemos como as pessoas estão abusando dos preços e a gente tem um grande medo, um receio de que haja falta de alimento para as nossas famílias. E a maneira que nós temos de estar nos precavendo é estarmos armazenando esse alimento na nossa casa de maneira eficiente, porque às vezes colocarmos apenas dentro do nosso armário não é o suficiente porque às vezes os bichinhos, as pracinhas começam a apodrecer, a danificar o nosso alimento e quando a gente vai usar já não está mais uma qualidade tão boa assim. Então no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como a gente pode armazenar feijão, arroz, os grãos dentro da nossa casa de maneira que a gente consiga tê-los por vários anos na nossa casa sem que estrague. Então se você tem condições de hoje estar comprando uma quantidade maior de feijão, uma quantidade maior de arroz, de grãos para a sua casa, negócio de milho, enfim, todos os tipos de grãos que você costuma utilizar na sua casa, então você poderá estar fazendo esse armazenamento ainda da maneira que nós estaremos ensinando a vocês com a garrafa PET, ok? Então se você ainda não é inscrito, gente, ó, aqui, aqui, não sei quantos dos lados aqui, ó, tem um inscrever-se de vermelhinha e for, aperte aí, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe, deixe o seu likezinho aí, ó, para nos ajudar e assiste também, gente, os outros vídeos do nosso canal que são muito interessantes, tá? Então eu vou para lá para mostrar para vocês como eu faço aqui na minha casa o armazenamento de grãos em garrafa PET, ok? Vamos lá! Bem, gente, então nós vamos usar aqui, ó, uma garrafa PET, para a quantidade, tamanho que você quiser, depende da quantidade de grãos que você tenha, tá? Nesse caso aqui eu acho que ela é de 2 litros, se eu não me engano. Então nós vamos usar a garrafa que tem que ser lavada com detergente, bem, esfrega bastante, joga bastante fora, porque tem um pouquinho de refrigerante dentro às vezes, então tem que tirar esse açúcar de dentro, depois você vai passar álcool, vai fechar a tampa, vai, ó, mexer bem aqui no álcool aqui dentro, vai deixar secar, ó, virada para baixo, tá? Então você vai fazer isso, se você puder, faça logo em várias garrafas, logo, pequenas, de 500ml, de 1 litro, né? De vários tamanhos, dependendo do que você vai colocar ali dentro, tá bom? Então tá lavadinha a minha aqui, tanto a garrafa quanto a tampa, então precisa estar bem higienizada. E aqui estão os grãos, os meus grãos, eu até dei uma olhada, gente, porque às vezes você vai invasar o grão e o grão já está com algum bichinho, alguma coisa assim, então é interessante você dar uma olhadinha antes, eu já olhei, gosto de peneirar ele um pouquinho na peneira ou no escorredor de arroz. Nós vamos usar aqui, ó, o alho, que é antifungicida, tá? Ele é fungicida, ele é bactericida, então ele vai evitar que dê bichinhos dentro do seu grão, tá? Então não precisa descascar o alho, você vai usar o alho mesmo, assim, com casca, não tem problema. Então uma quantidade maior do que essa aqui, tá? Só mostrando para vocês. Vocês podem também usar folha de louro, pode usar pimenta do reino em semente, da pimenta do reino dentro também, e para coisas doces, tipo açúcar, tá? Ou farinha, é legal você colocar aqui, ó, os carros da Índia, então você pode colocar, tá bom? Aqui também faz essa mesma ação do alho, ok? Vamos usar um funilzinho, se você não tiver o seu funil mesmo, você pode usar um funil feito com a própria garrafa, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui a princípio? Nós vamos colocar aqui, ó, um alho, tá? O alho tá bem grande, lá no fundo, na garrafa, vocês estão vendo? Tá brilhando aqui, né, com a luz, vou tentar diminuir a claridade. Nós vamos começar a colocar o feijão. Só que você vai colocar o feijão aqui, e vai encher quatro dedos, até quatro dedos aqui. Quando nós chegarmos a quatro dedos deitados de feijão, nós vamos colocar outro alho, e assim nós vamos fazer em toda a garrafa, tá? Se você tiver a folha de louro, você pode colocar tanto o alho quanto a folha de louro, tá? Então, quatro dedos, coloco o alho, folha de louro, enche mais quatro dedos, e assim nós vamos fazer, tá? Então eu vou encher aqui quatro, e depois eu mostro pra vocês. Ó, cheguei aqui, ó, os quatro dedos, vou colocar mais um alho, e vou encher mais um pouco. Vamos fazer isso até o gargalo da nossa garrafa aqui, ok? Olha só, enchi a garrafa toda, até o gargalo. Só que o mistério é o seguinte, gente, a gente tem que bater agora bastante essa garrafa, pra que não haja espaço nenhum entre os grãos. Então o ideal é você ir batendo, você vai ver que vai, ó, surgir espaço, vou bater no chão, vou bater aqui pra vocês, tá? Vou bater bem aqui, vou mostrar pra vocês o espaço aqui, tá começando a surgir um espaço vazio já. Então tem que socar bem até a garrafa ficar bem dura, pra que não haja ar entre os grãos, tá? Então você vai bater, bater bem a sua garrafa, pra que saia todo o ar aqui de dentro, tá bom? Então eu vou bater bem aqui, vou mostrar pra vocês, que a gente vai aí, ó, batendo e acrescentando mais grãos. Tá? Depois do espaço que vai dar, a gente vai acrescentando, até que fique realmente cheio até na boca, tá? Então isso que eu tenho que fazer, bater bem, até que fique bem duro, bem compactado, todos os grãos que estão aqui, que saia todo o ar aqui da nossa garrafa, todo o espaço aqui dentro da garrafa. Bem, gente, depois que você bate bem, você vai colocando, você bate, 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 com a tampa fechada e vai sobrar espaço. Você enche mais e bate, 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 até onde você não conseguir mais colocar grão. Então você vai batendo, batendo no chão, e ele vai se agrupando aqui, se organizando, e vai acabando o espaço aqui dentro. Então quando acabar aqui, eu já bati, bati, não cabe bar nada. Tô no gargalo aqui, eu vou pegar um pedacinho de papel alumínio, tá? Vou colocar aqui em cima, tá? Fazendo uma tampinha como se fosse aqui, um vazadinho. Vamos pegar um pedacinho de algodão, é até grande esse pedaço de algodão. Vamos embeber um pouco aqui no álcool, botar um pouquinho de álcool, vou botar aqui para sujar o álcool. Tá? Você vai umedecer no álcool. Vai colocar em cima aqui, ó, da casinha. Nós vamos colocar fogo aqui e vamos tampar direto, tá? Para que realmente acabe com todo o oxigênio que está ali dentro. Que não corra o risco de estar em um bichinho, tá? Em uma praga. Então, vamos botar aqui, ó. Ó, pegou fogo. Então, já vou, ó, tampar. Tantei com fogo e tudo, tá, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Com essa vela mesmo, que eu já apaguei aqui sem querer, nós vamos vedar a tampinha fora. Essas caixas de fósforo, a gente só é uma benção, né? Aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos virar. Vamos jogar. Deixa eu fechar bem aqui. Aqui na tampa. Esse espaço aqui embaixo é para fazer uma vedação. Então, você vai vedar tudinho aqui. Depois, nós vamos colocar a fita durex. Que aí pode ser a grossa melhor, gente. Se tiver a grossa aí, ó. Eu estou sem no momento, mas é o ideal. Para que não entre nada aqui, gente, na tampa da nossa garrafa. Não entre a nossa garrafa. Nenhuma bactéria, nem o oxigênio, nem o bichinho, nada, nada. Pode entrar aqui na tampinha da nossa garrafa. Então, eu vou fazer a vedação aqui toda. Nós vamos colocar... O durex também, tá? Ainda quente mesmo, se você conseguir, você pode colocar. Se for grosso, melhor ainda, tá, gente? Bota bem vedada. Aí nós vamos colocar a fita durex. Uma coisa bem feita, tá, gente? É que não acha risco de contaminação. Tá, então você vai aqui, ó. Vedar a sua garrafa. Toda a vedação da garrafa. Se tiver a fita mais grossa, gente, vocês façam isso, tá? Eu estou sem aquele momento. Mas você vai, ó, dando algumas voltas aí na sua tampa, ok? Tampa vedada. Já está armazenado. O ideal é você agora colocar a data que você... Da validade do seu produto que vem na embalagem, tá? E a data que você está envasando ele, armazenando. Normalmente, a gente dura aí cinco anos, tá? Pessoal, aí toda pesquisa que eu fiz aí, tem lugares que a gente fala que dura até dez anos dentro das garrafas, se ficarem assim, bem armazenado. O ideal é não deixar assim, no lugar nem úmido, nem muito exposto ao sol, tá? Então fica aí, gente, a nossa dica. Aí eu vou deixar pra vocês também uma porção da Palavra de Deus, como a gente sempre faz nos nossos vídeos. Bem, gente, o que eu quero deixar pra vocês hoje é Gênesis 41, que fala aqui sobre sonho de faraó, tá? José interpreta os sonhos de faraó. O faraó tem sonhos de vacas gordas e vacas magras, sete, né? Trigos bonitos e não. E ele interpreta esse sonho e diz que os sete anos de vacas gordas seriam anos de fartura. E José, ali colocado como governador do Egito, um homem de Deus, um homem guiado pelo Senhor. Ele, então, com trinta anos, ali tão novo, ele já estava ali. E diz assim, no 48, Gente, José, orientado pelo Senhor, interpretando aquele sonho. Nós sabemos que as interpretações de sonhos também vêm do Senhor, a bênção de Deus. José, ele é prudente. E ele, como um homem sábio, um homem segundo também, né? A direção do Senhor. Ele guarda em celeiros, ele armazena todos os grãos que eles conseguem há sete anos, para que durante os sete anos de miséria que viriam, de escassez, que eles tivessem mantimento na sua casa. Sabe? Quando a gente armazena, a gente se prepara por um momento de escassez. Sabe? Na vida de qualquer um, existe um momento de fartura e um momento de escassez. Às vezes nós não temos tanto assim, às vezes nos falta alguma coisa, mas nós precisamos aprender também a guardarmos, sabe? A economizarmos, a reservarmos aquilo que temos também para o momento de escassez. Às vezes nós cremos em Deus e, mediante isso, nós falamos, Ah, não preciso não, porque Deus vai prover, Deus vai sustentar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus abençoa aquele povo orientando a guardar. Deus poupou a família de José, né? Quando eles foram ao Egito buscar alimento, porque José havia poupado. O povo havia sido instruído a guardar. Então todo o mantimento, todo o trigo que estava ali na produção foi armazenado para que no momento de escassez eles tivessem. E às vezes nós não conseguimos guardar um dinheiro, gastamos tudo de forma desorganizada, de forma irresponsável. E muitas das vezes culpamos a Deus. Achamos que Deus é culpado de nós não termos mais. Às vezes nós é que não somos prudentes. Às vezes, muitas das vezes, nós é que não sabemos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E José foi um excelente administrador. Ouvindo aquilo que Deus orientou, através do sonho de faraó, seguindo toda aquela orientação, não foi pela sua cabeça, mas seguindo toda uma orientação, ele armazenou. E não houve necessidade de alimento para ele, para o seu pai, para os seus irmãos, para a sua família. O povo de Israel, então, ele foi poupado pela organização, pela obediência, pela sabedoria de um jovem de 30 anos. Que você possa aí, gente, armazenar. Nós não sabemos o que há de vir. Nós sabemos e dizemos a vocês que o fim, ele se aproxima. Não são nem inícios das dores. São momentos que a Bíblia nos diz que nós iremos passar. Que a terra vai passar por grandes momentos de aflições. E nós precisamos estar preparados como servos do Senhor. Somos pessoas tementes a Deus. E uma das maneiras de nós nos prepararmos para os momentos de escassez é nós armazenarmos os nossos grãos, os nossos celeiros na nossa casa. Mas prepararmos também a nossa alma. Porque um dia o Senhor pode pedir a nossa alma. No texto do Rico, fala, né? Essa noite perdida a tua alma. E o que tem preparado para quem será. Que a gente prepare para o nosso corpo físico. Nosso corpo material, armazenando os nossos grãos na nossa casa. Mas que também estejamos preparados espiritualmente para que no dia que o Senhor nos chamar, nós possamos ter o que apresentar ao Senhor também. De bom, de correto, de íntegro nessa vida que nós fizemos. Gente, fica com Deus a todos vocês. Se você não é inscrito, gente, inscreva-se no nosso canal. Tem muitos outros vídeos legais. Assista aí, entre em nossas playlists. Veja os nossos vídeos. Comenta e compartilhe com seus amigos. Para que outras pessoas também aprendam, gente, a armazenar de forma correta os seus grãos aí. Sem estragar, sem desperdiçar. Aproveitando aí o precinho. Talvez você encontre na sua cidade um pouco mais barato. Então, aproveite e compre agora, antes que isso piore a situação que a gente está vivendo nesse mundo agora. Venha piorar. Que você possa estar aí preparado para abençoar a sua casa e as pessoas que estiveram ao seu redor também. Que você possa distribuir e compartilhar aquilo que você tem. Super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, um beijão a todos, gente. Até logo. Tchau, tchau.